E aí, beleza? Eu sou o Romulo e seja muito bem-vindo. Hoje eu vim aqui pra te contar um projeto que eu e mais alguns outros booktubers estamos fazendo que é muito legal. É o Bolacha Book Challenge. Esse projeto vai te dar um poder muito grande, que é escolher o livro que eu e esses outros booktubers vamos ler durante o mês de julho. Mas você pode perguntar, tá, mas por que Bolacha Book Challenge? Por que não qualquer outro nome? É porque a gente também não achou um nome muito diferente disso. A gente tava conversando, a gente colocou a ideia no grupo do WhatsApp, a gente começou a conversar e começou a ver a ideia pras nomes e alguém colocou Bolacha Book Challenge, porque todos nós somos do Sul e todos nós falamos bolacha. E alguém colocou e todo mundo votou no Bolacha Book Challenge. Eu gostei pelo menos. Ficou diferente. Bom, esse projeto é um desafio. E esse desafio é o seguinte. Cada canal escolheu um livro que ninguém tenha lido ainda e criamos um formulário pra que você, inscrito, possa votar no livro que a gente vai ler. São nove opções de livros pra você poder votar pra que eu possa ler no mês de julho e pra que cada booktuber possa ler também no mês. Os nove canais participantes do Bolacha Book Challenge são Admirável Leitor, da Mário do Gus Resenhas da Andra Da Só Andra Conto Encanto, da Yara Estante Diagonal, da Joyce O Geeks Anatomy, do Alisson O Livrologias, da Cami O Louca dos Livros, da Dessa Patrícia Lima, do Patrícia Lima E eu, Romulo Oliveira Pai do Joaquim E marido da Gabriela Que ela fez uma caralho Bom, a gente já fez a nossa parte Cada um escolheu um livro E tá lá no formulário O formulário vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você clicar E votar no livro que você quer que a gente leia Eu já escolhi o livro que eu quero ler Mas você não sabe o livro que eu quero ler Porque tá lá naquela lista Então essa é a ideia legal do desafio Eu posso acabar lendo o livro que eu queria ler Ou não Ou eu posso ler um livro que algum outro booktuber escolheu E eu vou acabar lendo o livro dele E vice-versa Ou enfim E agora você precisa participar do desafio também Clicando no link aqui na descrição do vídeo Abrindo o formulário E votando no livro que você quer que cada um leia A votação termina no dia 10 de julho E após a votação A gente tem até o final do mês Pra poder ler o livro E trazer a resenha e vídeo aqui pra você Com as nossas impressões Se a gente gostou ou não E se é o livro que eu escolhi Ou não Se é um livro que alguém escolheu O mais legal desse desafio É que você vai poder interagir comigo Interagir com os outros booktubers A gente tá interagindo entre nós Você vai ter a chance de poder escolher O que eu e os nossos amigos booktubers Vão ler esse mês E o livro escolhido pode ser O livro que eu escolhi Ou não Pode ser o livro escolhido pelos outros participantes Então Fica aí na surpresa Bom, espero que vocês gostem desse desafio Espero que vocês se empolguem Como a gente tá empolgado Eu tô muito empolgado Eles também tão muito empolgados E a gente espera que vocês participem Votando nos livros que a gente vai ler Não deixa de conferir os outros canais Eu vou deixar aqui na descrição Todos os outros canais Se você ainda não é inscrito nesses canais Ou não conhece esses canais Clica lá Se inscreva E acompanhe o projeto Na sua totalidade Com todos os canais participantes Me conta aqui nos comentários O que você achou desse projeto Se você gostou ou não Se você acha legal ou não Se é sua primeira vez me assistindo Se inscreve Porque isso ajuda bastante Deixa seu joinha Pra ajudar a gente Na divulgação desse canal Me siga nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau